Programa Laços da Terra, oferecimento Cicobi Crediconai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu fui a criança sem vocabulário, que acreditava em Papai Noel A deusa que cuida do itinerário, jogou-me na torre da grande barbela E hoje estendido, o peso da idade, trazendo no sol, uma tristeza cruel, não nego que sou, esse mar não te moro, mais sombra no sonho, a Deus eu me imploro, andar abraçando com quem eu adoro, nos campos amados de cor eu mandei Olá, muito bom dia, hoje aqui no programa eu estou recebendo emocionado, eles também estão emocionados aqui, uma delícia, Durval e Davi Bom dia dos meninos, tudo bem? Tudo certinho, Durval? Tudo bem, demais da conta? Eu Davi, olha que beleza, dá um close na cara de rapazinho que é Não é à toa que eu sou fã do Sr. Irmão, viu? A gente aqui ficou com vocês, só se emociona, né? Coisa boa É bom demais Olha, nós começamos hoje cantando, eu pedi para eles começarem cantando o Goiá, que é um dos grandes compositores, se não o maior, né? O maior, para dar as concepções, é o maior, né? É, o maior de todos E era um caboclo especial, né? Porque o Goiá, ele escrevia 10 músicas, 11 era boa A maioria do pessoal não sabe, mas o Durval e o Davi tinham uma intimidade, um relacionamento tão grande com o Goiá Que eu sei que o Goiá escrevia uma moda e ia lá mostrar para eles, é verdade isso? Pra mim isso era boa Esse é o tamanho da modéstia dele, né? Nós tínhamos acabado de chegar de Goiá, dois vaginhos menininhos pequenos, não entendiam de nada deles, só cantavam Lá de Goiânia? É, lá de Goiânia Os filhos do Sr. Joaquim Cantavam e nem sabiam o que cantavam, né? Ele cantou da sua humildade, escrevia a música e levava lá na nossa cozinha, lá em São Paulo, antes morava E cantava para nós e perguntava para nós se era boa O que vocês acham? O que vocês acham? É uma música que nós gravamos no segundo disco Mas eu acho que os grandes homens são feitos de humildade, não é? Eu também acho Eu acho que essa é mesmo Humildade cabe em qualquer lugar, né? É verdade Cabe e entra Faz um Ré maior Ré maior Ele escreveu essa música Levou para nós lá em casa e perguntou para nós Cantou e perguntou se era boa essa música Quanta saudade de meu amor Raios da nossa praia Na noite azul em que nasceu nosso amor Raios de luz 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 Nesta vida Raios de luz 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 Rapaz Gente, eu estou até emocionado Já engoli a voz aqui Não tem dinheiro no mundo Que paga um momento tão especial Tão íntimo E eu vou falar para vocês Eu conheço Eu estou gravando essa música No segundo disco Rapaz, eu conheço o Davi De muito tempo E normalmente o Davi está meio com um pigarro Meio cansado Porque ele canta o tempo inteiro É show para cá, show para lá Hoje a voz do Davi está cristalina Igual um copo cheio d'água E esse moço aqui também Hoje ele está com o Sprint da Gerarda Eu sou sempre assim Apaixonado demais O Dorval, Davi, vocês estão com quantos anos de carreira, hein? Agora, em agosto, nós completamos 41 anos de carreira 41 anos de carreira 1973 Nós gravamos o primeiro disco E essa música que nós cantamos agora Nós gravamos em 74 Quer dizer, essa música tem 40 anos Essa música tem 40 anos Não, ela é maravilhosa Essa música é um clássico E é, parece que é mais atual, né? É, é um clássico É um clássico É um clássico É um clássico romântico, né? Coisa, hein, rapaz? E nós estamos aí atingindo Essa música chama Solidão na Praia Solidão na Praia Essa música, esse ano, nós estamos atingindo Graças a Deus Atingiu, né? A quarta geração da música brasileira Que coisa Graças a Deus Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um intervalinho É um coicinho de porco Pra você que tá aí assistindo Laços da Terra Aproveita Liga pro vovô Pra vovó O papai, o mamãe O oficial do Vandavi Hoje tá lá no Laços da Terra Derrubando o Goiás Já, já a gente tá de volta Laços da Terra Oferecimento Cicobi Crediconai Florestop Baterias Moura Gripa Náutica 20 anos O Cicobi Crediconai É uma instituição financeira diferente Aqui não há clientes Mas cooperados A Crediconai é a nossa casa Nossa segunda casa Você vai lá a qualquer hora E é muito bem atendido Venha pra Cicobi Crediconai E descubra porque Ela é uma das cooperativas de crédito Que mais cresce no Brasil O sistema de cooperativa É o futuro A Crediconai é o futuro Cicobi Crediconai 30 anos Muito mais do que você pensa Tá orgulho de ser cooperado Chegou o jeito mais fácil De você controlar sua área florestal Florestop O aplicativo que te dá precisão Mobilidade e economia O Florestop É indicado para quem trabalha com silvicultura Desde pequenas propriedades A grandes empresas Não precisa de software complementar Com o Florestop Todas as informações estão em sua mão Demarcação de área onde estiver E relatórios completos Florestop Inovador Rápido E preciso Desenvolvido pela Eficiente Soluções Florestais Uma empresa especialista em gestão florestal Alarme com acionamento à distância Faróis com acendimento automático Para-brisa com sensor de chuva Volante com regulagem de altura Tecnologia Start-Stop DVD no banco traseiro Chave inteligente Câmera de ré Sistema surround Retrovisor retrátil Ar-condicionado Central multimídia Vidros elétricos GTS Teto solar automático Agora Para fazer tudo isso funcionar, amigo Só uma bateria Moura Energia brasileira Presente nas maiores montadoras do mundo Vá por quem entende de bateria Moura é Moura Vinagre A Vinagre fabrica o que há de melhor em esporas Freios, britão, estrivos, argolas, barbelas, rinetes e acessórios para rodeio O melhor desempenho em provas equestres e rodeio Você só tem com os equipamentos originais Vinagre Vinagre A espora do rodeio Fone 1733225621 Barretos A casa é a mesma O mesmo endereço Não pode esquecer O mesmo telefone que muito senhor de estrada tem Somente uma coisa Botou lá em casa Foi a alegria Não existe mais Porque minha paz se foi com você Pegue o telefone Desde que é 222-02-10 Esse telefone Isso é exclusivo Pra você lidar Se estiver tão longe E o seu dinheiro não for suficiente Então, meu amor Não fique acanhada De se adorar Agora é o seguinte, gente Eu vou aproveitar Eu quero pegar esse moço aqui Porque é uma das músicas que mais me emociona É uma das músicas mais bonitas que o Durval e Davi canta Heróis sem medalha Mas primeiro me conta a história da Mora Vocês gravaram ela em que disco? Nós gravamos ela em 1989 É no oitavo disco O oitavo disco O disco do Mistério Isso Mas nós já regravamos de lá pra cá várias vezes, né? Inclusive nós participamos no CD Fomos honradamente convidados A participar do CD do Sérgio Reis Com essa música Com essa música Inclusive esse CD ganhou o Grammy Ganhou o Grammy Ganhou o Grammy Da música latina Então vamos emocionar a turma aí, ué Heróis sem medalha Sulino, né? Sulino Então nós estamos no Grammy também da música latina Sou filho do interior do grande estado mineiro Fui um heróis sem medalha na profissão de carreiro Puxando toras do mato Com doze boas pantaneiras Eu ajudei a desbravar Nosso sertão brasileiro Sem vaidade eu confesso Do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Veja bem como o destino Muda a vida de um homem Uma doença malvada Me apoiada com som Só ficou um boi Mestis Que chamava Lúdizão Por ser preto igual carvão Foi quem me pôs em ser homem E pouco tempo depois Eu vendi aquele boi Pros filhos não passa a voo Aborrecido com a sorte Dali resolvi mudar E numa cidade grande Com a família Fui morar Por eu ser analfabeto Tive que me sujeitar Trabalhar no matador Para o bom poder ganhar Como eu era um homem forte No que há um canto de corte Pros companheiros Sangar Veja bem a nossa vida Como muda de repente Eu que às vezes chorava Quando um boi Ficava doente Ali eu era obrigado Matar a rei de inocente Mas certo dia o destino Me transformou novamente O boi da cor de carvão Pra morrer na minha mão Estava na minha frente Quando vi meu boi carreiro Nunca contive a emoção Meus olhos encheram Dava meu pranto Caiu ao chão O boi me reconheceu Ele não deu a minha mão Sem poder salvar a vida Do boi de estimação Pedi a cor que foi embora Desistir na mesma hora Desta ingrata provisão Eu não tenho nem o que falar Filho Eu vou pro comercial Segura aí que eu vou chorando Do lado de cá Já lá é bordo Quando o Durval e o Davi Vem cantar aqui no Laços da Terra É claro que a gente se emociona Ainda mais interpretando as músicas do Goiá E não é só a gente que se emociona não Eu tenho certeza que o Zé Osmar A Fernandinha O Joãozinho A Carol O Cezinha O pessoal lá do Rancho dos Moadeiros Também se emociona Quando houve esses modões aí E o Brasil todo né Mas eu tenho uma dica também Pra você meu amigo Que precisa de transporte de mercadorias A lealdade de transporte É a solução Para os seus problemas de transporte Quando você pensar em transporte de mercadorias Pense em uma empresa com 70 anos de tradição Lealdade Transportes Contando com uma frota moderna A lealdade atende todo o estado de São Paulo Com rapidez, qualidade e segurança Todos os veículos são segurados E equipados com rastreadores via satélite O tempo que a mercadoria leva para chegar ao seu destino É muito importante para nós Há 124 horas A mercadoria é coletada e entregue na sua porta Entre no site e conheça melhor nossa empresa Ou ligue 3434 1818 Vinagre A Vinagre fabrica o que há de melhor em esporas Freios, britão, estrivos, argolas, barbelas, rinetes E acessórios para rodeio O melhor desempenho em provas equestres e rodeio Você só tem com os equipamentos originais Vinagre Vinagre, a espora do rodeio Fone 173322 5621 Barretos Dinagro Agropecuária Pioneira no desenvolvimento e produção de iscas formicidas Tecnologia de ponta A serviço da agricultura preocupação Interreg Blazing A municipio de 0517 A brushes Boda A A A A A A A Se inscreva no canal Laços da Terra Oferecimento Vinagre Esporas Dinagro Agropecuária Dox Jeans Transportadora Lealdade Estamos de volta e agora é hora de saúde animal com o Dr. André Simão Que vem trazendo um problema de papilomatose Que é muito comum em cavalos Para você que não conhece o quadro, agora é hora de saúde animal Gente, no programa de hoje Eu vou estar mostrando para vocês Lesões verrucosas De papiloma vírus Gostaria que vocês notassem aqui essas lesões Olha aqui no olho Isso aqui é a típica verruga É o tipo papiloma É a figueirinha que é muito comum acontecer em gado Em cavalo é um pouco mais difícil acontecer Mas nós estamos diante de uma lesão Verrucosa A famosa verruga Que é causada por um vírus A gente chama de papiloma vírus Essa é uma potra Está com um ano e pouco de idade Em potros Isso aqui costuma ser autolimitante Então como é que a gente trata disso aqui de forma simples Existem vários tratamentos O que nós temos feito nessa Já tem uma semana que ela está em tratamento E a gente simplesmente está usando leite de magnésia Que é o antiácido Aquele que a gente toma para estômago Por quê? Qual é o efeito do leite de magnésia Numa lesão dessa? O vírus normalmente Ele se multiplica no meio ácido E o leite de magnésia é alcalino Então o que a gente faz? A gente passa leite de magnésia Para quê? Para neutralizar A multiplicação do vírus E ele não sobrevive bem Nesse meio alcalino Costuma reagir e funcionar bem Nesse caso Já tem uma semana O pessoal me descreveu Que as verrugas já diminuíram E a gente pode ver Notar que ela mudou a coloração dela E elas realmente estão secando Estão esfarelando Então a gente percebe Que o vírus está perdendo a força Outra coisa que eu faço De forma simples e prática É autoemoterapia O que é isso? É você tirar o sangue da veia E no mesmo momento Aplicar no músculo Como é que funciona isso? Teoricamente Você faz o organismo reagir A ele mesmo Então você Dá um suporte Faz um upgrade No sistema imunológico do animal E muitas vezes Esse tipo de problema Problemas de pele Problemas de assim De imunidade baixa O animal está magro Está com uma verminose Ou qualquer outro tipo de problema A gente pode estar utilizando Essa técnica Da autoemoterapia Para que? Melhorar a condição imunológica Do animal Então aqui nós temos dois casos Estamos tentando neutralizar O efeito do vírus Com uma solução alcalina E estamos fazendo A autoemoterapia Para melhorar a condição imunológica Do animal Nesse caso Está funcionando muito bem E na minha prática A gente já utilizou Com bastante frequência Esse tipo de terapia E funciona bastante Obviamente que existem casos Que a gente não consegue resolver com isso E aí você tem que partir Para outras técnicas Existem drogas antiverrucosas Existem drogas para babesiose Por exemplo Que a gente pode estar utilizando Mas sempre a gente começa Da forma mais simples Para ver o resultado E essa forma mais simples Tem dado ótimos resultados Então aqui nós vamos mostrar Para vocês Como que a gente utiliza A forma simples Que a gente utiliza A autoemoterapia Então eu estou desinfetando Aqui a porção da veia Estou desinfetando A porção do músculo E nós vamos simplesmente Simplesmente tirar Sangue Da jugular E aplicar no músculo Calma moço Ok O que que eu faço Eu faço Esse tratamento De autoemoterapia Durante um mês A cada cinco dias Você faz esse procedimento Tira da veia Aplica no músculo E faz durante um mês E a magnésia É o leite de magnésia Que é esse de farmácia mesmo E o que que a gente faz Simplesmente aplica Em cima Das verrugas E aí Você Diariamente Aplica em cima Das verrugas E na grande maioria Das vezes A gente Tem um sucesso No tratamento E esse procedimento Nós temos que fazer Até perceber Que as verrugas Morreram E caíram Obviamente Que isso aqui É uma coisa Muito prática Muito simples De se fazer É importante Você isolar Esse animal Porque pelo fato De ser um vírus É contagioso E eu já vi vários casos De problemas assim Mais Uma contaminação maior De contaminar Outros animais Então é importante Você teoricamente Fazer um certo isolamento Desse animal E quando você tem Um papiloma vírus É importante Você está utilizando Luva Não está manipulando Muito isso Com a sua mão Porque isso pode Até você pode Levar essa transmissão Para outros animais E até de alguma forma Ser contaminado Com isso também Então está aí Papiloma vírus Para vocês Um grande abraço E até o próximo programa O quadro de saúde animal Ricardo Gripa João Bosco e Vinícius Juliano César E muito mais Santa Cruz Santa Cruz Rodeio Show Imperdível Vamos juntos Vamos juntos No domingo No domingo No domingo As dez e meia Da manhã Então eu acho Que agora vai estar Tranquilo Vamos ficar por lá Você meu amigo Que gosta do programa Avise aí Quem também Curte o Laços da Terra Que nós estamos No domingo As dez e meia Da manhã Para todo o Brasil Aqui na Rede Família Deus abençoe a todos E até a próxima semana Tchau E até a próxima semana E até a próxima semana